O que é o Camarão com feijão? Bem-vindo à minha cozinha, ao meu restaurante. Hoje eu vim ensinar como é que se faz. Um camarão com feijão. Parece estranho, mas vamos combinar os feijões. Pode ser um dos ingredientes mais usados no Brasil. Com o camarão, que é um dos ingredientes mais chicos no Brasil. Então vamos ver. É muito simples, muito fácil. O meu restaurante é uma restaurante francesa. Quando as pessoas entram aqui, eu quero que eles se sentem um pouquinho na França. Tem aqui um pouquinho de sal de grão, pimenta moída, salsinha picada, cebola picada, ceboleta picada, camarão, erva fresca, um pouquinho de legumes que eu vou usar para decorar. São alho, polo e cenoura, só para decorar. Um pouquinho de azeite extraverge, um pouquinho de vinagre normal e moída de pimenta. Minha comida, ela usa ingredientes brasileiros que são ingredientes internacionais. Não são ingredientes característicos do Brasil. Então o feijão tem em todos os lugares do mundo. O que eu tenho? Um feijão pré-cozido, que todo mundo faz em casa, normal, só temperado com sal de pimenta. Isso aqui é mais o feijão mais comum, feijão carioca. Eu vou usar o camarão grande. São médio, na realidade. Não são muito grande. Tem maior, mas são bonitos. A medida do camarão não tem muita importância. O que mais é importante é respeitar o gosto do produto. Então, sem temperar muito. O mais importante é ter produto fresco. Então, eu vou botar na panela de jaboté, esse feijão, para resquentar um pouquinho. Do lado tem um frigideiro. Dentro do frigideiro, eu vou botar um pouquinho de azeite, para cozinhar meu camarão. Os meus feijões estão resquentando. Eu vou botar também, tipo uma vinaigreta. Então, eu vou botar um pouquinho de azeite. Eu vou temperar meu camarão. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. E eu vou botar no frigideiro. Não pode ser muito forte, não pode ser muito leve. Eu vou botar um pouquinho de cebolla. Não muito, hein? Só para temperar, tipo uma vinaigreta, mais ouro. Estou virando meu camarão. Sem fogo, muito forte, não precisa. Então, depois eu vou botar um pouquinho de cebolla. Um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de sal. E pimenta. Pimenta moída na hora é mais gostosa. Você sente mais o gosto. E um pouquinho de vinagre. Pronto. É uma entrada, então eu vou botar só um camarão. Desse jeito. Tudo que você bota no prato é para comer. A comida se olha antes de se comer. É. Acho que o mais agradável é ter um prato bem decorado, bem apresentado em casa. Que é uma coisa que é mais jogada no prato, né? É isso que faz a diferença. Por que não começar um belo jantar, um almoço, dividido com amigos, com a família, com o camarão, com esse feijão. Mudar um pouquinho a rotina todo dia. É muito fácil de fazer. É muito agradável. É meio brasileiro, meio francês. É bom de comer. Bom apetite, gente! E aí Na, 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 oh yeah!